Ah, eu vou ganhar. Um, dois, três e... Já! Meu é o azul do Icaro Vermelho. Aham. E... Cara, boa. E o meu tá perdendo a força. Deu ruim. O seu tava batendo na parede. Deu ruim, mas o outro eu ganhei. É, deu ruim? Eu sou meio competitiva. Hum, também. Eu peguei porque eu quis. Foi treino. Vamos de novo. Foi sim. Foi porque eu quis. Vamos lá. Você para pra perder, hein? Um, dois, três e... Ah, o seu foi fora. Ah, o meu foi bem forte. Ah, o seu foi fora. Não, mas o meu foi tão forte aqui. Ah, tá. Não, aqui. Nossa, olha o tempo que o meu tá rodando. Ganhei. Ah. Ah. Toda a mulher. Vamos. Jinô. Jinô.